Como realizar a sua viagem de férias com economia? Pessoal, vamos trocar uma ideia aqui que eu quero falar pra vocês sobre todos os detalhes, tá? De como que você faz aí pra comprar tua viagem, seja novembro, dezembro, janeiro, fevereiro aí, as próximas férias ou até mesmo julho, né? Pra algumas pessoas que vão viajar, que são épocas mais caras, tá? Ontem eu tava conversando com um mentorado e ele tava com uma dúvida que é a dúvida de muita gente, ele acabou de entrar e com certeza eu vou poder te ajudar aí, tá? Hoje, por sinal, nós temos inclusive um produto chamado viagem de férias, tá? Nós temos um treinamento chamado viagem de férias que ele custa R$47,00, que ele é só focado nisso, tá? Ele é como se fosse uma parte dos outros treinamentos. E olhando pra isso, a dúvida dele é a de muitos e eu vou te explicar aqui, tá? Bom dia, Robson, bem-vindo. Olha só, quando nós falamos de viagem de férias, nós temos que entender duas coisas, tá? A primeira delas é que tem mais pessoas querendo viajar do que lugares no avião, tá? Pense nisso. Existem mais pessoas querendo viajar do que lugares no avião. Ou seja, o mercado está contra mim, tá? Presta atenção no que eu tô te falando aqui. Novembro, dezembro e janeiro, tá? São as épocas aí que o pessoal mais viaja. O que a companhia faz? A companhia aérea, ela tem uma série de regras que ela tem que fazer pra que ela fique com a... Vamos chamar de licitação pra ela poder atender, né? Essa região. Então ela é obrigada a colocar 20 voos, tá? Todo dia tem que ter 20 voos pra tal lugar. Existem os voos bons, que são voos que a pessoa consegue fazer uma viagem geralmente direta ou com uma parada muito precisa, tá? Por exemplo, eu consigo sair de Porto Alegre e ir para Santiago do Chile, Lima, eu consigo ir pra Argentina, Uruguai, voos diretos. Uma hora, duas horas, quatro horas eu tô lá. Panamá, Bogotá, tá? Só que essa passagem, ela é cara. Essa passagem, geralmente, ela vai ser cara. Principalmente nessas épocas do ano, tá? Por que eu tô te falando isso? Pra você entender o seguinte. Se eu for fazer aquilo que a companhia espera que eu faça, eu vou pagar caro. Independente se eu tiver gerado as minhas milhas sem custo ou não. Só que essa companhia, ela também tem outros voos que ela é obrigada a colocar, que são voos que vão ter uma parada em São Paulo, que vai ter uma parada em Belo Horizonte, que vai ter uma parada em Brasília, como é o caso aí de Lima. E esse voo, ele pode estar barato. Você vai entender o porquê que é o pode, tá? A gente já vai chegar lá. Então, se eu quero fazer uma viagem em dezembro ou janeiro, eu tenho que aprender a olhar pra isso. Primeira coisa. Eu tenho que aprender a olhar para isso. Depois que eu aprendi a olhar, eu tenho que aprender a economizar calculando com milhas. Então, eu vou ter que ir lá naquele programa da companhia e fazer o cálculo pra saber se essa passagem, ela entra no que a gente chama de tarifa award, ou simplesmente tarifa econômica. Porque muitas vezes a companhia simplesmente traduz a tarifa. Mil reais ela coloca lá. Cem mil milhas. Pronto. Pra ela é indiferente. E essa passagem, ela é cara. Então, o primeiro ponto sempre vai ser você organizar isso aí. E o que eu tô falando aqui serve pra tua viagem ou pra você vender passagem pra alguém, tá? O conhecimento, inclusive, o que a gente passa no treinamento, ele é focado nisso aí. aprender a emitir. Se você vai emitir pra você ou pra outra pessoa, sinceramente, não importa, tá? Esse processo, o que que ele é? O que que ele inclui? Ele inclui o seguinte, tá? Ele inclui você encontrar essa passagem, comparar ela com milhas e então decidir qual formato que você vai emitir. Geralmente vai ser melhor com milhas. Nem sempre. Como é que você chega a essa conclusão? Fazendo o comparativo do seguinte. Vamos pegar um exemplo? Ontem tinha a promoção rolando de comprar milhas 10 miles a 14,74, tá? Ontem tinha a promoção pra você comprar milhas 10 miles por 14,74, tá? Promoção boa pra quem vai viajar com Gol. Nós emitimos ontem pra um cliente aqui de Porto Alegre. Ele tá indo pra Miami. É sensacional. Não precisou nem pagar agora, tá? A gente vai gerando e ele paga depois. Mas o que que eu quero te dizer aqui? Eu quero te dizer o seguinte. Presta atenção nisso, tá? Quando você conseguir encontrar a passagem e você descobriu que ela é essa tarifa econômica, você descobre fácil, só fazer um comparativo, qual é o nosso próximo passo? O nosso próximo passo é entender como que eu vou gerar essas milhas pra pagar essa passagem. Bom dia, Célio. Bem-vindo, tá? Como é que eu vou gerar? E aí vem um segredinho que muita gente esconde. Dificilmente alguém vai gerar milha suficiente pra fazer uma viagem em família no final do ano. Tem que ser quem gasta 30, 40, 50 mil reais. Fora isso, você não consegue. Tá? Ah, eu viajo de graça. Sim, uma pessoa, um voo de 40 horas pra um lugar que poderia levar 11. Não faz sentido, gente. Toma cuidado nesses golpes. Então, quando eu tô falando pra vocês que pra você economizar numa viagem de férias, você precisa ter acesso a tarifas econômicas, saber como emitir se vai ser com milhas ou não e executar com um tempo mínimo aí de 10, 15, 30 dias. Sempre vai ser mais barato. A questão é que às vezes vai ser 15, 20% mais barato. não vai ser 90%. Mas, mesmo assim, eu prefiro economizar 15, 20, 30 do que não economizar nada, tá? E quando a gente fala de viagem de férias, como eu falei, nós temos um treinamento que custa 47 reais. É pra você realizar a viagem. Não é pra você aprender, não. É pra você realizar a viagem. Sete aulas, passo a passo, executou, acabou, tá? Então, presta atenção. Quando a gente tá falando de viagem de férias, primeira coisa que você tem que se organizar é isso. Essa tarifa que eu tô procurando, essa passagem, ela é a que a companhia quer me vender ou é a melhor opção pra mim? E aqui é muito curioso porque a gente sempre procura uma... a gente sempre planeja uma viagem começando pela passagem. Não te interessam as milhas? Marrone, será que eu posso comprar essas milhas pra viajar em dezembro? Não faço ideia. Você já achou a passagem? Não. Então começa por lá. Porque não adianta você comprar milhas Esmaio se a tua passagem vai ser pra Latam. Não adianta você comprar milhas Azul se a tua passagem vai ser pela Ibéria. TAP. Não adianta. Esse é o erro, gente. E a companhia faz isso de propósito. Bom dia, Michael. Já deve estar de volta no Brasil ou quase? O Michael tava no Peru lá, uma viagem sensacional, viu? Eu estive no Peru uns meses atrás e quase me deu vontade de ir lá pra essa banda dele. Tá? Michael Chu. Gaúcho também, tá? Tá vindo aqui pra terrinha. Gente, presta atenção. Quando a gente tá falando de viagem de férias, primeira coisa é isso. Eu tenho que fugir daquela passagem que a companhia quer me vender. Segundo passo, eu tenho que organizar como que eu vou executar. Como eu disse, a maioria das pessoas não vai ter milha suficiente pra emitir. não vai. Olha, quase impossível, tá? A maioria das pessoas não vai ter. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que gasta 10 mil reais por mês, tá? O que já é um valor assim, ó, pesadíssimo, né? 10 mil reais por mês. Essa pessoa vai gerar no final do ano de 120 a 150 mil milhas, o que é uma quantidade boa. mas com 150 mil milhas, ele não consegue ir em casal para Miami num voo decente. Não consegue. Ele consegue ir sozinho. Tranquilamente. 100, 110, 120 mil milhas. Mas em casal, não consegue. Por que que eu tô te dizendo isso? Pra você não se iludir. Mas na minha cabeça não faz sentido você não querer aprender sobre milhas se você sempre vai economizar 10, 20, 30%. Por que que a gente criou um treinamento de 47 pra te ensinar a fazer isso? Porque é pra você não ter desculpa, gente. Pra você não conseguir economizar 47, é só se o teu voo custar 200 reais. Aí não faz sentido. Mas qualquer voo que custe mais de 200 reais faz sentido. Porque você vai aprender a fazer isso. Então pra você economizar na tua viagem de férias são três etapas. Primeiro, encontrar a passagem. Sem a passagem nada existe. Marroni, essa promoção aqui é boa? Não sei. Encontrou a passagem? Não, ainda não. Então começa por lá. Não, mas eu tô pensando. Não pensa. Encontra a passagem. Tá? Presta atenção nisso. Não é o que eu acho que você... É a passagem. Encontrei a passagem comprando milhas a 15 reais e a economia fica de 25%. Show. Te interessa 25%? Cara, muito? Então fechou. Bora comprar. Tá? Passo 2 a gente vai pra você criar o plano. Quando eu tenho que emitir? Quando que eu tenho que executar? E aqui, gente, muita gente se perde. Por quê? Porque se você tiver 10 dias pra emitir, você vai ter que emitir essa passagem à vista no Pix. E muita gente não tem dinheiro no Pix, né? A pessoa geralmente é boa no cartãozinho, mas no Pix ela tá quebrada. Então você tem que repensar. pensar. Vale a pena pra você? Vale? Cara, vai. 200 reais de desconto, 300, show de bola. Mas você precisa saber disso, tá? Nem sempre dá pra parcelar em 10 vezes sem juros, gente. Nem sempre. Principalmente um voo pra daqui a 10 dias, tá? Além disso, o que é interessante a gente entender? O terceiro passo, que é você saber o momento pra realizar. Quer ver um exemplo prático? Neste mês, agora, alguns dias atrás, iniciou a promoção da Smiles com a Pagol. Você comprava a milha da Smiles a 14,74, né? Inicialmente terminou ontem porque eles prorrogaram mais um dia, tá? Só que essa promoção ela não serve pra quem vai comprar milhas pra deixar parado. Ela serve pra quem vai quitar as milhas da viagem de final de ano. Muita gente não sabe disso, né? Quando a gente fala da Gol, você tem a vantagem de comprar uma passagem fiado, onde você vai pagar só as taxas. Você não vai pagar a passagem, tá? Muita gente usa essa estratégia. Você compra a passagem em fevereiro, em março, pra janeiro e você não tem as milhas. Você precisa pagar dois meses antes. Nós tivemos aí pelo menos dois clientes que compraram milhas pra poder quitar a dívida deles da passagem fiada. Só que pra você saber disso, você tem que saber, né? Você tem que ter, escolher a passagem, fazer o planejamento de toda a viagem. Viagem não é só passagem, a gente já vai falar de hotel, de carro. E por último, e não menos importante, saber o momento de executar. Se você sabe encontrar passagens, mas não executa, não adianta nada, tá? Tá cheio de gente com conhecimento, de tarifa, de não sei o quê. faz uma viagem bagaceira por ano e paga caro ainda. E é natural, tá? No momento que você tem esse conhecimento, você começa a vender ele pras outras pessoas. É natural. A pessoa viu que você viaja. Você comentou com ela que você usou milhas e tal. A pessoa não sabe. O que ela fala? Cara, você pode fazer isso aí pra mim? Ou ela vai te pagar uma consultoria, ou ela vai pedir pra você vender a passagem pra ela. Ponto. Tá? Por isso que, pra gente conseguir fazer uma emissão, principalmente uma viagem de férias, você precisa dominar isso aí. Ou eu tenho orçamento e quero aquela passagem específica, ou eu quero economizar e vou pegar quase que um voo alternativo, tá? E aí eu entro na história do aluno que me chamou ontem. Bom dia, Neuza. Bem-vinda. Por quê? O aluno tava procurando um voo de executiva saindo de Porto Alegre. Sinceramente, saindo de Porto Alegre, nós temos duas informações. Um, a maioria dos voos não vão ser executiva, porque ele vai ter que ir até São Paulo e lá em São Paulo ele vai pra executiva. Tá? A maioria dos voos não vão ser. Vai ser um avião pequeno, que vai levar pequeno, né, comparado com um avião internacional. E a executiva que vai ter direta, ela vai ser cara pra burra. E muitas vezes, o que a gente chama de fake executiva, que é aquela executiva de um voo que é só ali, né, um banquinho um pouquinho mais afastado. Não é uma executiva de verdade. Bom dia, Pauletir. Acho que é isso. Tá? Então, quando a gente fala de viagem de férias, não dá pra fazer mágica com 10, 15 dias pra frente. Toda semana me chama alguém marrone, eu vou viajar em novembro. Tem como eu economizar? Olha, tem. Mas se você não tem milhas, se você não achou a passagem ainda, você vai economizar 10% do dobro do valor. Gente, viajar é sobre planejamento. E quando eu falo sobre planejamento, não é só sobre passagem. Vamos lá, quem vai viajar ano que vem, já deve ter comprado dólar. Já deve. A não ser que você tenha alguma informação que você sabe que o dólar vai baixar. Mas a grande maioria não tem. A grande maioria vai indo, assim. Aí uma semana antes fala, meu Deus, eu preciso comprar dólar. E aí? E aí você vai ter que se submeter às opções que tem. Tá? Então presta atenção. Uma viagem não é só passagem. A passagem é a parte mais fácil. Porque ela é limitada. Começa a procurar pra você ver passagens. Cara, nos mesmos dias vai ter três opções de horário. Segunda, quarta e sexta tem as sete ao meio-dia e as dezenove. O preço é setecentos, mil e mil e trezentos. Acabou. Não, eu vou esperar eles colocar um novo voo. Não vão colocar um novo voo. Não vão. Agora, hotel, ixi, hotel vai ter trinta opções. E esse você vai ter que te organizar. Tá? Dinheiro, câmbio, tudo isso você precisa organizar. Então, presta atenção e toma cuidado com isso, tá? Eu vejo muita gente olhando só pra passagem e esquece do resto. Gente, economizar numa passagem é fácil. São três etapas. Primeiro, você vai encontrar a passagem que você deveria comprar e não a que a companhia deveria vender. Depois, você vai fazer o planejamento comparando milhas com dinheiro. E depois, você vai encontrar o momento pra executar. Pegando uma promoção pra comprar milhas, comprando no balcão de milhas ou por aí vai. Três etapas e ponto. Nem mais, nem menos. Qual é o problema que eu vejo aqui? As pessoas querem pular etapas. Gente, não existe atalho nas milhas, tá? A milha já é o atalho. Não existe um atalho dentro do atalho. Toma cuidado, eu tenho visto muito isso. A pessoa quer um atalho na milha. Sabe o que acontece? Ela encontra um golpe. igual ao investimento. Quem investe sabe. Gente, 15% de retorno no ano é um número mágico. Tá? Se você consegue investir pra ter 15% de retorno no ano, isto é um número mágico. Tem países que pegam dinheiro emprestado pra investir no Brasil pra ganhar 15%. Quem estuda sabe do que eu tô falando. Aí você acha que 15% é pouco e você passa por um anúncio de alguém que te garante 1% ao dia. E aí? O que você acha? Golpe, né? Com viagem é a mesma coisa. Você sabe o preço da passagem? Ontem eu tava falando com esse mentorado. Cara, olha só. Eu fui pro Chile de executiva, eu paguei 32 mil milhas. Mas o preço normal é 52. 52 mil milhas comprando no momento certo vai te dar aí 1.400 reais. Esse é o preço de uma executiva pro Chile. Marrone tem uma agência vendendo a executiva pro Chile por 700 reais. Cara, nós temos duas conclusões. Ou eles estão quebrados, o que já é um problema, ou é golpe. Não, aqui tem uma estratégia. Não tem. Ou eles estão quebrados, ou é golpe. Sinceramente, eu não gostaria de me envolver com nenhum desses dois casos. Você entendeu? O meu sócio, o César, comprou uma executiva de São Paulo para Buenos Aires, pagou 52 mil milhas de smiles. 52 mil milhas de smiles dá o quê? vou pensar para não falar besteira, 1.300 reais. Não dá 1.000, né? Dá 900 reais. 52 mil milhas de smiles vai dar aí 900 reais com taxa, tá? 900 reais executiva de São Paulo para Buenos Aires. Cara, isso é ridículo. Não, Marrone, um amigo meu vende por 400. Não vende. Ou ele está quebrado, ou ele vai te dar um golpe. Quando você não tem o valor das coisas, você comete erros. Vou dar um exemplo que eu já falei aqui em algumas lives. Quando eu não tinha iPhone, e eu não queria nem saber de iPhone, até porque eu não tinha condições, um amigo apareceu dizendo, cara, o meu primo está vendendo iPhone direto da loja com nota, 2.000 reais. Na época, eu acho que era o iPhone 11, tá? Eu disse, sério? Sim, mano. É que a loja faz uma promoção para a liquida de estoque, daí eles vendem para os funcionários. Mas é assim, você vai ter que fazer o Pix e depois ele te traz aqui o aparelho. Eu pesquisei, o aparelho devia estar uns 3.800, 4.000, cara, está errado isso aí. Não, Marrone, cara, você não faz ideia, irmão, olha aqui as fotos. Eu quase caí em um golpe, né? Por quê? Porque eu não tinha noção de preço. quando você tem noção de preço, você não cai em golpe. Imagina que alguém quer te vender um Porsche por 60.000 reais. O que você vai pensar? Ou é véio, ou é golpe. Porque um Porsche não custa 60.000. Então, quando a gente fala de viagem, é a mesma coisa. No momento que você domina, você nunca mais vai cair em golpe. O que nós ensinamos no treinamento focado viagem de férias? Você vai realizar a sua viagem de férias. Você vai encontrar a passagem, criar o plano para executar, saber o momento para executar. Ponto. Marrone, e sala VIP? Não está incluído nisso. O que eu falei que era a promessa? Encontrar a sua viagem de férias mais barata. Marrone, eu vou aprender a usar a tabela fixa? Claro que não. A tabela fixa precisa de um planejamento de 10 meses antes. Não é o seu caso. Quem tem esse planejamento não está num treinamento de 47, né? está num outro nível de jogo. Você vai me ensinar a trocar de cartão? Claro que não. Qual é o objetivo? Esse é o problema, gente. As pessoas não têm objetivo. Quer ver um exemplo? Nós temos hoje, vamos falar de dinheiro, tá? Nós temos hoje alguns caminhos. O brabo tem nome no caminho das milhas. Esse foi o homem que foi de executiva para Buenos Aires. Quantas milhas deram aí, César? Se puder, comenta para nós. Eu falei cinquenta e duas mil aqui, tá? Se eu estiver mentindo tu me corrija ao vivo aí que está tudo certo. Eu falei que o César gastou cinquenta e duas mil milhas. Se eu estiver mentindo pode corrigir aí. Tá? O que é interessante a gente entender aí, pessoal? Você precisa saber o valor das coisas e ter um objetivo claro. Tá? Quer ver um exemplo? Nós temos uma formação para você criar a tua agência em 30 dias. Tá? Formação Agência 30. Na primeira semana você vai criar a estrutura e você vai legalizar o teu negócio. Cadastro, CNPJ, Instagram, tudo bonitinho. Na segunda semana você vai aprender a emitir. Não é nessa ordem, tá? Você pode fazer a ordem que você quiser. Nós pedimos quatro semanas. Na terceira semana você vai construir o teu marketing. Na quarta semana você já vai estar vendendo. são quatro semanas. Uma semana para cada um. Tem gente que faz as quatro semanas em uma. Tem gente que faz as quatro semanas nas quatro semanas. Tem gente que não faz as quatro semanas. Só que esse treinamento ele é focado para a agência. Daí vem alguém e pergunta Marrone, eu vou aprender a vender gestão de milhas? Claro que não. Qual é o nome do treinamento? Formação Agência 30. Por que que eu ensinaria sobre gestão? Ah, mas eu queria. Então você vai para o caminho da gestão. Nós temos a comunidade Viver de Milhas que é para a gestão de milhas. Ponto. É outra conversa. Não, mas eu quero os dois. Tudo bem. Compre os dois. Mas eu indico que você comece por um. Eu indico que você fique bom em uma coisa. Que você ganhe dinheiro com uma coisa. Depois você vai para a outra. Quem quer tudo geralmente não tem nada. Quem quer tudo geralmente fica sem nada. porque você gasta muita energia fazendo algo e aí você desiste no meio do caminho. Tá? Então organizem isso para você. Quer aprender a emitir a tua passagem de férias? Te ajudando. Você vai aprender a emitir essa passagem. Você vai aprender a comprar um hotel pagando menos. Você vai aprender a alugar o carro pagando menos. Tudo isso. Direto e reto. marrom mas vai ter um grupo de alertas? Claro que não. Qual era o objetivo? Mas eu vou receber 10 passagens por dia? Claro que não. Qual era o objetivo? Então gente tome cuidado com isso. Geralmente aquilo que promete tudo não entrega nada. Por isso que nós temos de forma focada. Qualquer dor que você tem a gente tem uma solução. Mas são remédios diferentes. eu morria de raiva quando a minha mãe me dava o mesmo remédio pra tudo. Minha mãe só queria me dar gemada. Mãe, eu tô com a dor na garganta. Toma gemada, meu filho. Tô com a dor nas costas. Gemada, meu filho. Né? Antigamente ninguém sabia de nada. Era uma bagunça. Hoje o que que tu faz? Tu tem um objetivo. Dor de cabeça é esse aqui. Dor de barriga é esse outro aqui. Dor no corpo é esse outro aqui. tô com alergia. É esse outro aqui. Não era tudo a mesma coisa. E sem falar que, gente, presta atenção. Você quer montar uma agência, estruturar, ganhar dinheiro, ter uma estrutura e tal? Temos formação, agência clínica. O valor é a partir de R$1.497. Você paga em 12 vezes, é lindo, tá? Mas é uma estrutura de agência. Você tem dois mentores pra te auxiliar. Eu e o César. Cada um cuida de uma coisa. Marrone, eu quero gestão de milhas. Gestão de milhas é mais fácil do que agência. Porque gestão de milhas é você vender pra mesma pessoa. Obviamente, é mais barato. Obviamente, é mais nichado. Marrone, eu quero aprender a emitir e eu me viro pra vender. Legal, a gente tem um outro treinamento. Tudo que você precisa pra gerar, multiplicar e emitir. Mas você se vira pra vender, você se vira pra fazer o teu marketing, legalizar pra empresa e tal. Tudo certo. Cara, eu só quero emitir uma passagem de férias. pelo amor de Deus, temos a viagem de férias. Ponto. Quando você sabe o que você quer, é muito mais fácil de você descobrir o que te falta, gente. Sabe qual é o problema que a gente tem hoje? Faltar tudo pras pessoas. Só que aí, ao invés dela focar em uma coisa por vez, ela quer fazer tudo. E aí, não faz nada. ontem, nós tivemos uma mentoria, mentoria top, sobre números do teu negócio. As pessoas aprenderam a controlar os números. Gente, não existe resultado ruim. Existe rotina ruim. Tá? Grava isso. Resultado é só consequência. Resultado não é resultado. Resultado é consequência. Marrone, o meu resultado foi ruim. Não. O teu processo foi ruim. O teu resultado é o número da conta que você fez. Você errou no meio da conta. Tô trabalhando oito horas por dia e tô vendendo pouco. Vamos olhar o que você tá fazendo? Provavelmente, você tá enrolando. Você tá entendendo? Tô vendendo as passagens sem margem. Tem alguma coisa aí. Onde é que estão vindo esses clientes? Qual é o canal de atração que você tá usando? Gente, vale pra tudo, tá? Quero emagrecer. Existe um processo. Qual você vai usar? Você vai fazer crossfit? Você vai fazer reeducação alimentar? O que você vai fazer? Não, eu tô seguindo umas dicas que vai dar merda. Seguir dica vai dar merda. Essa é a verdade. Por quê? Porque você tá pegando algo genérico e colocando como se fosse padrão. Pra que você consiga economizar na tua viagem de férias, você precisa dominar somente três coisas. nós te ensinamos isso em dez aulinhas de cinco minutos. Você pode assistir ao longo da semana. Você não precisa de nada mais do que isso. Aprender a achar a passagem, aprender a comparar essa passagem de dinheiro e milhas, aprender a planejar essa execução e executar. Quando eu falo executar, inclui hotel e aluguel de carro. Ponto. Não precisa de tabela fixa, não precisa de cartão, sala VIP, não precisa de nada. nem tem milhas você precisa. Você cria o cadastro e compra na primeira promoção que surgiu. Mas isso é pra fazer a viagem de férias. Se você quiser ir além, se você quiser todo o restante, nós temos, mas é outro caminho. Toma cuidado, presta atenção. Infelizmente, eu tenho visto muita gente perder tempo e dinheiro. Muita gente. Quando eu falo perder tempo e dinheiro, perder tempo tentando fazer sozinho, perder dinheiro comprando algo melhor do que precisa. Toma cuidado. Se alguém tiver alguma dúvida sobre viagem de férias, comenta aí. Prometo que eu respondo no ao vivo ou depois no gravado. E lembre, gente, quando a gente está falando de viagem de férias, e férias aqui vão me entender por novembro, dezembro, janeiro, julho, são dois momentos do ano que o pessoal tira férias, lembra que o mercado está contra você, porque a companhia aérea está vendendo. E todo dia que passa é um lugar a menos. Ontem, por exemplo, a gente foi ver um voo, a gente estava procurando ali a base. Cara, o voo de executiva, sei lá, estava 250 mil milhas, o que não era caro para aquela viagem, mas era um voo de 15 horas. Tá? 15 horas, 250 mil milhas. Tá? Beleza. O voo em econômica era de 10 horas. Voo direto, pá, 10 horas. Era 250 contra 130. O que a pessoa tem que fazer? Pensar. O que é melhor para ela? O que é melhor para ela? Me conta. Será que não é melhor para ela ela entrar, ela comprar uma passagem de econômica direto de 10 horas do que uma executiva que vai custar 100 mil milhas a mais e 15 horas de voo? Ah, são 3 pessoas, então, é um caminhão de milhas a mais. Será que vai ter 3 lugares? Você decide, gente, não tem... Ah, o que que tu acha? Não acho nada, olha para os números. Gente, eu costumo dizer que eu tenho opinião sobre poucas coisas nessa vida, sabe por quê? Porque para todas as outras eu olho os números. Marron, é melhor o cartão da XP ou BTG? Não sei qual é o objetivo. Pontuação. Então faz uma planilha e compara. Simples. Faz uma planilha e compara. Ah, nos dois eu vou investir 50 mil para liberar o cartão. Legal, quanto vai render de investimento? Não sei, então descobre. No BTG gera tanto, na XP gera tanto. E isso ao longo de tanto tempo gera quanto? Ah, gera X. Tá, esse aqui ganhou. Vamos olhar a pontuação. Cara, na pontuação, no final, esse aqui dá X a mais, X a menos, esse aqui ganhou. Legal, agora você olha e decide. Não, mas eu estou com dúvida. Não, você não está com dúvida. Você apenas não está claro o teu objetivo. Você está entendendo o que eu estou falando? Pouquíssimas coisas na vida você precisa ter opinião. Para todas as outras você deve olhar os números. Pouquíssimas coisas na vida você precisa ter opinião. Ah, eu acho, não interessa. Olha o número. Será que é mais barato que o milhas? Não sei. Olha o número. Cinco minutos você monta. Cinco minutos. Achei a passagem de dinheiro, entrei no programa de milhas, comparei, comparei vezes o custo de milhas, está ali a resposta. E aí, o que você quer? Ah, eu estou com dúvida. Não, você não está. Você apenas não está colocando em números. e aqui, obviamente, estou falando de milhas, mas vale para quase tudo na vida. Tudo que tem um número envolvido, você consegue tomar uma decisão a partir. Ah, mas eu gostei mais desse. Então, não é mais opinião. É sobre seu gosto pessoal. O gosto pessoal não se discute, né? Quero um carro amarelo. Ótimo, parabéns. É seu gosto. Mas se você for olhar para o preço de revenda, pá, 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 provavelmente não vai ser amarelo. para você revender um carro amarelo e depois vai ser um parto. E aí? Não, mas eu quero. Então, ótimo, parabéns. É teu. A revenda vai adorar te vender um carro amarelo. Vamos fazer uma festa depois que vender um carro amarelo. Tá, gente? Presta atenção nisso. Você quer evoluir nas milhas e a gente pode te ajudar. Você quer ganhar dinheiro em formação de agência ou gestão de milhas? Mas qual o melhor? Depende do teu perfil. Pode me chamar que eu te ajudo a decidir. Tá? Marrone, eu quero aprender tudo para poder viajar e nunca mais depender. Temos um treinamento para isso. Cara, eu estou precisando só fazer uma viagem, Marrone. Quero economizar um dinheirinho na viagem do final do ano. Podemos te ajudar também. Tá? Presta atenção nisso para que a gente possa fazer acontecer. Tá bom? Se fizer sentido para você, já sabe. Conta comigo, vai no link da bio, me manda uma mensagem no direct do Instagram. Bora! Só não fica nessa eterna dúvida porque as respostas não vão aparecer. Tá, gente? não vão. Não, eu estou esperando. Quanto mais você espera, mais caro fica. Tudo. Os nossos treinamentos, as nossas mentorias e, obviamente, o voo que você está procurando. É comum, tá? De um dia para o outro, o voo aumentar. É comum assim, Comum de um jeito absurdo. De um dia para o outro, o voo aumenta. Aí a economia que você ia ter, você não tem mais que faz a sua indecisão, tá? Conta com a gente, bora para a ação. Fui, valeu. Fiquem com Deus.